Oi gente, olha a Singapura. Eu queria ter mostrado de dia, mas eu não tive energia, eu cheguei do voo e dormi. Olha isso, a Singapura, é uma vista tão legal, parece que vai chover, parece que é um lugar louco, então é um lugar muito legal, o que é essa construção? You know, I am at the 65th floor, that's fucking high, yeah that's really high, so eu tô no andar, eu não sei como é que eu falo esse número, 65, eu estou no andar 65, como é que eu falo esse número? 64, 65, tá agindo, eu não sei que vou voltar pra escola, eu prometo, alguém sabe aí? Vou mostrar aqui pra baixo, pra assustar, cadê? Piscina do hotel, qual andar será que é essa piscina? Vamos ver o carrinho lá embaixo. Singapura é assustadoramente organizado, muito organizado, é o lugar mais organizado que eu já vi na vida. Não tem Japão, não tem nenhum lugar tão organizado como aqui, chega a ser irritante de tão organizado. A gente chegou, era um meio dia, só que eu tava com muito sono, porque a gente trabalhou a noite inteira, então eu dormi até agora, agora é 10 da noite, não sei o que eu vou fazer agora. Então, eu estive aqui, cerca de 12pm ou algo, e o dia foi bonito, o dia foi bonito, o dia foi bonito, mas eu estava tão exaustado que eu fui para dormir, porque eu não conseguia lidar com a dor, porque eu não conseguia lidar com a dor. Eu até tive uma dor de tentar 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 fazer meu corpo de dor, então eu só dormi. Agora é 10h00, e eu não sei o que fazer, porque eu estou comentei agora. Eu dormi mesmo com um biquíni, o cão do que pensava que eu ia ir para a dor, porque eu vi água e eu pensei, oh meu Deus, eu vou ir para a dor. Mas como eu posso, se eu dormi como um cão do que eu estou comentei, você vai ver meu cara ou não? Não, não, não é? Ah, é muito escuro, você pode ver meu cara ou não? Ai, 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 não dá não. Oh, mais um rai, por favor. Another thunderstorm, please, right now? Ok, eu vou just turn the... Let's see the room. Ok, não é nada, realmente... É, é, é muito legal. Ah, é um hotel, eu prefiro o exterior. Ok, é isso, é isso, pessoal. See you more. É, é uma boa ideia. Sleep more, Sergio. Eu não posso dormir, dormir mais. Estou cansada de dormir. Não, é isso que sempre posso dormir um pouco mais. E se pensa por que, Peter? See? This place is just really huge. And freaking scary. All beautiful and so organized. I was scared. I was fascinated during the day. How clear is the sky here? The skies are really clear. And I was expecting a polluted place. A polluted place like China, like some other cities in Asia. No, it's just really clean and nice. I was expecting a céu puta, poluído, horroroso, escuro, nebuloso e como em alguns lugares na China e no Japão que, não sei o que que tem, parece que o lugar é nebuloso, mas não é limpíssimo aqui o céu. E me disseram que é a maior parte do tempo assim. Estou surpresa. E um calorzasso. É super hot aqui Não é como eu imaginava sobre China, sobre Asia Eu estou fascinada por Singapur E eu tive uma oferta de trabalho para morar aqui E eu estava esperando vir e ver o lugar Porque é minha primeira vez em Singapur Depois de muito tempo Então, eu estou gostando desse lugar Mas eu ouvi que é muito caro de morar aqui É mais caro do que Dubai Eu não acredito que um lugar pode ser mais caro do que Dubai Ah, meu pé Tchau Oh sim, claro, vou pular na piscina Tchau, gente Tchau Tchauzinho Sexto, quinto, sextagésimo, quinto andar Descobri como é que fala Tchau